Akenato, Akenato Akenato, Akenato Buscarei te explicar Minha origem solar Parece familiar Até irei fecundar Buscarei te explicar Minha origem solar Parece familiar Até irei fecundar Eu sou Atom, Akenatom Do Deus Sol Encarnação Fecundo a mais bela Mais bela existe Sua Mãe Terra Minha Nefertiti Sou o Sol Fecundador Fecundo a Mãe Terra Com o meu calor Sou o Sol Fecundador Fecundo a Mãe Terra Com raios de amor Akenato, Akenato Akenato, Akenato Akenato Buscarei te explicar Minha origem solar Parece familiar Até irei fecundar Até irei fecundar Até irei fecundar Eu sou Atom Akenatom Do Deus Sol Encarnação Encarnação Fecundo a mais bela Mais bela existe Sua Mãe Terra Minha Nefertiti Sou Atom Akenatom Do Deus Sol Encarnação Eu fecundo a mais bela Mais bela existe Sua Mãe Terra Minha Nefertiti Sou o Sol Fecundador Fecundo a Mãe Terra Com o meu calor Sou o Sol Fecundador Fecundo a Mãe Terra Com raios de amor Akenato, Akenato Akenato, Akenato Solar Virilidade Contra a Escuridão Contra a Escuridão O Sol Akenato, Akenato Akenato Akenato